Eu sou a Jennifer Parinos, tenho 25 anos e sou mesa tenista. O tênis de mesa pra mim é a minha vida, porque desde pequena eu sempre fui um pouco tímida com a minha deficiência, então quando eu entrei no esporte eu me senti alguém normal, então eu digo que é a minha vida e minha inclusão. Eu conquistei minha vaga em Tóquio agora no começo de junho, numa seletiva lá na Eslovênia. Joguei contra as melhores do mundo e fui campeã. Agora eu tô treinando de segunda a sexta, dois períodos por dia, me preparando mentalmente, fisicamente, tecnicamente, pra estar bem lá em Tóquio. Meu maior incentivo é a minha família e todos que torcem por mim. Meu maior sonho é voltar com duas medalhas, independente da cor, sendo individual e por equipe. Eu sou a Jennifer Parinos e sou Santos em Tóquio.